Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença Senhor, tendo a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração tendo a certeza que assim como o Senhor pegou algo que não tinha forma, que era vazia e que havia trevas, coberto de trevas e o Senhor deu forma, o Senhor encheu de vida, o Senhor fez a Tua luz iluminar este lugar é o mesmo que o Senhor faz a vida desta pessoa, esta pessoa meu Deus que está tão deprimida, angustiada, triste que já não vê mais sentido em sua vida, que já pensou até em dar cabo da própria vida esta pessoa que se sente vazia, é um vazio que chega a doer na alma esta pessoa que se encontra perdida, tem grande escuridão, ela já não sabe o que fazer de sua vida ela não encontra o caminho, ela está desesperada, pensando não ter saída para a sua vida faz a Tua luz transformadora chegar a este coração, ó Pai dê vida, dê forma, dê sentido encha este coração de vida e de paz pois esta pessoa já chegou no limite, Deus ela já não tem mais forças para prosseguir ela já não tem mais forças para reagir ela tem carregado um fardo tão pesado é uma vida inteira é uma vida inteira de dor e sofrimento além disso, ela não tem com quem desabafar, ela não tem com quem falar expressar a sua dor esta pessoa chora calada e só o Senhor sabe a dor e a aflição que ela carrega na alma ela carrega o peso de tantas pessoas sim, meu Deus porque tudo o que acontece é culpa dela porque tudo o que acontece e as pessoas recorrem a ela ela está sobrecarregada, aflita humilhada ó Deus, que a Tua luz venha alcançar esta vida que a Tua presença venha alcançar este coração e venha dar vida, Senhor troca esse fardo tira esse fardo tão pesado porque o Teu fardo é leve toca na alma e no coração em nome do Senhor Jesus eu Te peço e como boca de Deus para a sua vida eu declaro que haja luz sobre sua vida que haja luz sobre o seu casamento sobre o seu relacionamento que aos olhos humanos está perdido que haja luz sobre a sua saúde que haja luz sobre a sua casa sobre a sua família sobre a sua vida financeira esta praga esta peste perniciosa conseguiu trancar fechar muitas portas mas a luz de Deus abre e reconstrói tudo o que esta pandemia destruiu o Senhor reconstrói que haja luz que aquilo que não existe venha ser visível esta vida o Senhor traz a existência aquilo que não existe na sua vida agora eu declaro aleluias seja liberto seja abençoado pelo poder de Deus agora receba a paz que excede todo entendimento Ele enxuga as tuas lágrimas Ele te dá forças para prosseguir não desista porque a presença de Deus é contigo Ele te mostra o caminho a saída Ele ilumina o teu ser e dissipa as trevas as trevas da opressão da depressão da tristeza da fraqueza do desemprego das brigas das confusões da humilhação Ele te dá paz aleluia receba no teu coração esta vitória esta bênção receba agora em nome do Senhor Jesus ó Deus ó Deus eu entrego esta vida em tuas mãos te peço Senhor que o Senhor visite cada canto deste país cada cidade cada estado cada bairro e aonde chegar esta oração que venha chegar a tua luz o teu poder curador e libertador que a tua mão alcance esta vida através desta oração em nome do Senhor Jesus eu te peço abençoe meu Pai a nossa casa guarde a nossa casa guarde os idosos guarde Senhor esta pessoa que faz parte do grupo de risco faz cessar esta praga faz cessar meu Deus visita os hospitais os presídios as penitenciárias cura o doente ó Deus repreenda o espírito da morte e abençoe também este copo com água que esta água Senhor seja um santo remédio para curar esta vida cada gota desta água o Senhor pairava por sobre as águas porque água é vida a vida não existe sem água que esta água seja a vida para o corpo e para a alma desta pessoa cada gota dela que seja um santo remédio para curar libertar e transformar em nome do Senhor Jesus meu Pai nós entregamos todo este povo todas estas pessoas que acompanham comigo esta oração em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos que creem digam amém e digam assim seja e declarem que haja luz na minha vida nos meus caminhos aleluia beba da água seja liberto seja abençoado seja curado agora seja transformado pela luz de Deus aleluia a presença de Deus a presença de Deus reconstrói a tua vida transforma a partir de hoje porque a partir de hoje a luz a presença de Deus reconstrói a tua vida transforma o teu viver aleluia e saiba que este amigo que vos fala pastor William estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta a tua dor é a minha dor nós somos partes de um só e assim que você ouvir esta oração compartilhe com o máximo de pessoas que você puder faça chegar ao sofrido esta oração faça chegar a luz de Deus no coração abatido e se você crê nesta oração responda com amém porque o que é ligado na terra é ligado nos céus voltarei do céu